Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Oh, 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 oh Só a galera canta aí, vai Oh, 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 oh Vocês Como por enquanto aconteceu Um amor assim nunca senti Que Deus usa o zoom no coração Quando Vocês, vai Peço, por favor, não diga não É pra te dar E se você pedir Só a galera em São Luiz aí, ó Eu vou já Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou já Segura a barra que a galera vai cantar Jalalalala 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 Com você não quero só ficar Jalalalala Jalalalala Quero vocês! Jalalalala Jalalalala Com você não quero só ficar Jalalalala E a galera aí do cat, o do amor Cadê o grito da galera aí? Como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti E deu um zunzunzu no coração Quando eu te vi Me peço por favor não diga não E tudo que eu tenho Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou já Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou já Mais uma vez a galera vai cantar aqui ó Vou de natinho de avião E tudo isso porque sei que o nosso amor já é Vou de natinho de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no mar, tô na maré E tudo isso porque sei que o nosso amor já é Com você não quero só ficar Quero você pra namorar Com você não quero só ficar Segura a banda, segura a banda Só as mulheres aí ó Com o pessoal do fundo também Aqui na frente Pessoal aqui do lado direito Do lado direito aí ó Lindo Lindo Silvano Salles Da Bahia para o Maranhão Trazendo essa emoção Trazendo essa alegria pra todos vocês Esse concurso maravilhoso Esse concurso maravilhoso Esse concurso maravilhoso Esse concurso maravilhoso Quem tá feliz aí? Vem, 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 vem Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu Pode beijar na boca aí Pode beijar na boca O meu pensamento Eu sei de você Merecer seus olhos Vindos em mim Toda manhã Eu quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou teu fã A rocha A rocha Gostaria de dizer a todos vocês Que eu estou muito feliz Por esse carinho maravilhoso Desse fã clube Para conhecer Vem comigo assim Quando você me quiser Aqui do ladinho Quando você me quiser Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu Só vocês aí Eu sou meu pensamento Merecer seus olhos Vindos em mim Toda manhã Eu quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou teu fã Eu sou teu fã Menina eu sou teu fã Eu sou teu fã Vem a cabeça de mim Menina eu sou teu fã Eu sou teu fã Vem 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 Tem alguma mulher solteira aí? Tem alguma mulher solteira aí? Essa aqui é pra as mulheres solteiras Choro as rosas Choro as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perfeito Choro as rosas Choro as rosas Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos Te procuro Choro as rosas 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 Eita, noite maravilhosa! Falta seu cheiro, eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas palavras da alma Lágrimas, a pura luvagem Pra ficar bonito, a galera vai cantar mais uma vez aí, Alex, vai! Dora, acorda, você não quer sair E sem seu perfume Vocês! E entre outras coisas, eu só desculpe Choram as rosas Eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por si 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 Não dá pra adivinhar, já não dá mais pra viver. Você tem que me escutar, não faz assim. Nossa história pode ter, não feliz. Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar. Vem outra alguém, já procurei, desisti de encontrar. Só por você me manchonei, só entre os braços quis morar. Eu não sei onde foi que eu errei. Impossível entender, o que fiz eu já nem sei mais. Não sou eu, e agora vai lembrar, não consigo disfarçar. Não sou eu, toda vez que paro pra pensar, não consigo. Canta meninas, canta meninas, canta meninas. Foi no peito, só as meninas lá, só as meninas aqui, vai. Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar. Vem outra alguém, já procurei, desisti de encontrar. Só por você me apaixonei, só entre os braços quis morar. Eu não sei onde foi que eu errei. Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar. Vem outra alguém, já procurei, desisti de encontrar. Só por você me apaixonei, só entre os braços quis morar. Eu não sei onde foi que eu errei. Cadê o grito de São Luizé? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Essa aqui é pra quem ainda não namorou hoje. Pra quem ainda não namorou hoje, aí, ó. Gratação do segundo do rodê de Silvão do Salles. Hoje aqui em São Luiz do Maranhão. Ontem te encontrei, você estava tão bonita. Demais, parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz. Você vai! E quem está feliz, a minha vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. Cadê o pessoal do canto do amor aí, ó? Ainda faz-se contar que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, eu sei que você ainda tá vim. E diz... Só a galera, só a galera aí, ó. Você pode ter um tempo pra lidar. Você deve estar de trás pra me entender. E tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra viver. É loucura não ouvir o coração. Você deve estar de trás pra viver. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Ontem te encontrei, você estava tão bonita. Demais, parecia até que nada aconteceu. Eu, jeito de quem está feliz. De gostar de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz-se contar que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana. Eu sei que você ainda tá vim. Me diz pra que fazer assim. Você pode ter um tempo pra pensar. E uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Falta pra você. Tô fazendo falta, amor. Tô fazendo falta, amor. Tô fazendo falta. Você daqui é você! Você pode ter um tempo pra pensar. E uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta pra você. É o seguinte. Quem tá feliz, bota a mãozinha em cima aí. Quem tá feliz, bota a mãozinha em cima ali. Chora pro lado, põe. Tô fazendo falta. E aí Amém. Opa! Esse aqui é com os corações apaixonados. Sedução pode fazer mal pro coração, pode despertar uma ilusão e fazer sofrer. Sempre em quem confiei no seu amor, juro que me dediquei, você nem ligou. Sedução, mas não quis se envolver, nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer. Mas depois, algo me sofriendeu, uma lágrima caiu pros teus olhos. Segura a banda que eu quero ver se o pessoal conhece essa música aí, ó. Pessoal do FUNAI também, se o coração tá querendo falar, olha nos olhos e diz. Olha nos olhos e diz que não me quer, olha nos olhos e diz. Se o coração tá querendo falar, olha nos olhos e diz. Se entreguei, confiei no seu amor, juro que me dediquei, você nem ligou. Se entreguei, mas não quis se envolver, nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer. Mas depois, algo me levou, nunca me levou, nunca me levou, nunca me levou, nunca me levou. Se entreguei, confiei no seu amor, juro que me levou, nunca 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 me levou. Se o coração tá querendo falar, olha nos olhos e diz Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrar em algum lugar E permaneço em ti, como sempre foi, mas me feito mais fiel Mesmo sozinho sempre estás perto de mim, quando triste olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, o mundo amanheceu Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, tô tão amado anjo Vem, sei que estás E eu dublando o sono e te acordar Para os teus olhos ver uma vez mais O verdadeiro amor espera uma vez mais O sonho aconteceu Quando eu te vi, quando eu te vi, o mundo amanheceu Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, tô tão amado anjo Vem, sei que estás em algum jardim E eu dublando o sono Estou apaixonado assim, ó Mas Vem juntinho O verdadeiro amor espera uma vez mais Quando eu te vi, quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, o mundo amanheceu Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim Entre as flores Essa música aqui começou mais ou menos lá na roça, ó Eita, a música acabou Começou lá na roça Que pena que eu não posso ser Um namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar um pão E não tenho gostão Pras meninas aqui na frente, pras meninas aqui na frente, ó Que eu não posso dar Um anal de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobrecão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração E o pessoal que tá no cantinho do amor Dá um abraço bem gostoso aí Vai lá vai Pras meninas que eu não posso dar Um anal de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobrecão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Já pensou a gente vem juntinho aqui na frente Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora E prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora, quem sabe aí? Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite a gente está Ferida aqui no peito Quer outra chance Você me dá? Não faz assim Vem cicatrizar o que ficou em mim Sentir essa dor Quem sabe canta, canta aqui comigo Vai indo cedo pra dizer Vai, vai, vai Se tento me enganar buscando outra alguém Sempre caio na real Meu coração te quer Você insiste em dizer que não Me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Ainda cedo pra dizer Vai, vai, vai Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outra alguém Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não Me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora Me prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora Morro de saudade Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite Já está ferido aqui no peito Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar o que ficou em mim Sentir essa dor É tão Só o pessoal aí Ainda cedo Vai, vai, vai Vai, vai Se tento me enganar Descanto outra O que é você? Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não Me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar Mais uma vez Mais uma vez que o pessoal do fundo vai cantar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Hora do final Se tento me enganar Piscando outra Alguém Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não Me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração E vem, e vem, e vem Só você Seu Marçaliz Nunca tô apaixonado Só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco por você Te abraço Sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer do coração Falta comigo ao que todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero Meca a dica, meca a dica Só você Pra vocês que não conhecem a dança do aviãozinho A dança do aviãozinho Só você Essa é a dança do aviãozinho Só você Te abraço Sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo ao outro Todo mundo vê Que eu quero só você Agora eu quero ir fundo Vocês daí! Volta comigo ao outro Todo mundo vê Que eu quero só Eu quero só você Só você Só você E mais em menos Só você Silvano Salles Eu quero só você Só você Da Bahia para o Brasil Brevemente no mundo Vamos nessa galera Mais uma vez pra ficar bonito O pé só aí no fundo Bota a mãozinha em cima todo mundo aí Bota a mãozinha em cima Joga pro lado pro outro Estamos ao vivo O nosso amor chegou ao fim Com uma cena de novela Que eu vi na TV Tantas imagens Cada cena de amor Eu decorei, guardei no peito Só amei você Foi cruzada e regressiva Para o fim da nossa história Amor Intervalo de paixão Só o que não tem volta Você E aí Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei Desde a ilusão Eu sofri por esse amor Segreço no estúdio Do amor Tomada Foi o momento decisivo Em que perdi você E sem querer Me veio as lágrimas Segreço no estúdio Do amor Tomada Foi o último capítulo Pra nós dois Nada restou Daquele nosso amor Silêncio no estúdio Do amor Tomada Foi o momento decisivo Em que perdi você E sem querer Me veio as lágrimas Silêncio no estúdio Do amor Tomada Foi o último capítulo Pra nós dois Nada restou Daquele nosso amor Se acabará Eu sei o que não tem volta Sim Eu sei o que não tem volta Eu sei o que não tem volta Foi cortada e regressiva pra o fim da nossa história De amor Um trabalho de paixão, só que não tem volta Como a chuva que parou, como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o terrestre da ilusão Que eu sofri por esse amor Silencio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em que perdi você E sem querer me veio as lágrimas Silencio no estúdio do amor tomada Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Silencio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em que perdi você E sem querer me veio as lágrimas Silencio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em que perdi você Foi um momento decisivo em que perdi você Foi um momento decisivo em que perdi você Nada restou daquele nosso amor Só que a galera na frente do meio do fundo Oh, 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 oh Ô, 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 ô Chica do sapo É a tá vanda É o mesmo Você vê o mesmo O nosso amor foi lindo como de novela Tem uma mulher solteira aí Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Seriga ou rainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Seriga ou rainha Pra mim tanto faz Chegou a jornada no balde Fazendo, fazendo Paterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carenta Tô jornada de um jeito Que bom fazer da vida sem o teu carinho Teu jeitinho, seu tempo, seu cheiro, seu medo Ai, ai, menina Lá vou ver o que eu vou aqui te perguntar Pra você, loirinha Pra você aí Quer, 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 quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Pra essa galera linda aí Vai! Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Seriga ou rainha Pra mim tanto faz Arroz, arroz, arroz Silvano Salles da Bahia Para o Maranhão Para o Mundo Gravação do segundo DVD em São Luís Chegou a jornada no balde Fazendo, fazendo Paterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora eu tô carinho Que bom fazer da vida sem o teu carinho Seu jeitinho, seu tempo, seu cheiro, seu medo Ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Só vale pras mulheres aí, ó Quer, quer, quer Quer casar comigo Eu quero Ser mais que bons amigos E nem o céu e o mar Só pra brasileira que vai de esquerda Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Seriga ou rainha Pra mim tanto faz Cadê o grito da galera? Tira a lembrança Que ela deixou Tira esse vazio Que em mim ficou Esse céu e as estrelas Que ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Lá do esquerdo, caminha aqui, ó Tira todos os sonhos A imagem dela Tira o desejo De vocês Que está com ela Apagadamente Mas é diferente A gente Segura a banda só, galera Tira essa Vem do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela Deixe a minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Em homenagem A todas as mulheres De São Luís Essa música maravilhosa Em homenagem às mulheres Tira essa venda Que me encerrou Tira esse golpe Que já usou Sempre existe espaço Para o novo amor A felicidade É superior Tira os meus sonhos A imagem dela Tira o desejo Vocês Que está com ela De não Apagadamente Fazer diferente Fazer diferente A gente Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Veja a minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Veja a minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Vira ela de mim Um convite só para as mulheres de São Luís Só para as mulheres de São Luís Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Vê o sinal, chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar colocuras pra você Hoje criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a minha inteira pra mostrar me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Pra vocês Pra vocês mulheres Faz algum tempo que você vive em meus sonhos 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 E esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz O que eu mais quero é te fazer feliz Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês mulheres Um beijo pra vocês mulheres E vem, e vem E vem, 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 e vem Fui nada mais que um degra na escada Pensamentos, absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Na minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos, absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Na minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Que povoam Nesta minha solidão O sonho O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Na minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Bem Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Parabanda, 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 parabanda Só o pessoal vai cantar comigo agora assim ó Quando você me deixou Vocês Pode ser melhor Quando você me deixou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Ter confiança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vocês Eu tô com frio Vocês Eu tô sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor Volte pra mim Canta São Luís Parece um hino Eu tô carente Vocês Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô carente É não São Luís Eu tô carente Do seu amor Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me enquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Estou com saudades Por favor Volte pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança No momento Só vocês aí Eu tô Com frio Diz Deixa eu Estou 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 A minha vida A minha vida Estou 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 Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Vamos cantar Silvano Salles, um cantor apaixonado Su-sas-u Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco e ainda te aceita Deveria te esquecer, ver outro sonho procurar Mas perto de você, teu coração não quer saber nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa não é minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Silvano Salles, um cantor apaixonado E as mina aqui da frente Alô meninas, pra vocês aí ó Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco e ainda te aceita Deveria te esquecer, ver outro sonho procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir A uma deusa não é minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Cadê o grito da galera? Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles É Silvano Salles É Silvano Salles Alô, sou Luís Pra se apaixonar assim ó Coração, vou para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Tessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem medo até pra começar Pode beijar na boca E dói demais Só quem ama sabe sente O que se faz em nossa mente Na hora de deixar rolar Bota a mãozinha em cima, bota a mãozinha em cima Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Não vou poder te abraçar Ou será Eu vivo bem melhor sozinho E se for Mas faço assim pra... Quem sabe canta o amor Canta o amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser bem diferente O amor O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser bem diferente Coração Coração Tô para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração 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 Tô para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vem cá, Gica Gica no saco Olha lá, vai Gica no saco Vem cá, Gica no saco Amor, às vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente O amor, às vezes só confunde a gente Não sei, com você pode ser bem diferente Coração, o paraíso se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração, o paraíso se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração, o paraíso se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração, o paraíso se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Dica mais uma vez Pra vocês aí, ó Alguém que nunca vai te amar 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 Parem de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os teus beijos Admito que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seu lábio de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei em minha vida A galera de São Luís vai cantar com o Silvão dos Santos agora Você tem um jeito de me deixar bem Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito de me deixar bem Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito de me deixar bem Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito de me deixar bem Louco de amor, louco de amor Eu não tô fiquindo bem Louco de amor, louco de amor Pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os teus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Eu vou no seu corpo, ai que tesão Minha boca, sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço pra você ficar comigo Pra o pessoal do Cantinho do Amor, ai ó Seis lábios de mel, me liga em seus olhos Azul foi do céu, que tudo que eu ganhei em minha vida Você foi meu melhor troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Daqui a pouquinho eu vou escolher uma de vocês Pra dançar com a gente aqui em cima Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Louco de amor, louco de amor Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês Que estão hoje aqui presentes Tornando essa gravação do segundo DVD do Silvano Salles Muito maravilhosa Então essa música aqui eu vou dedicar em homenagem A todas as mulheres que estão carentes Porque vocês merecem muito mais De que um carro de ouro Tá ouvindo? Vocês merecem Uma piscina de água mineral, mulheres Porque vocês são maravilhosas Um mundo de amor O céu é as estrelas A lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar Que só não te dou Porque vai te queimar As nuvens não dão Porque não posso juntar Vou fazer um carro Todinho pra você Com bastante rosas Pra te oferecer E uma cama em pérolas e diamantes No chão que tu pises Vai ser de brilhantes O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Vou fazer um mar Em perfume francês Pra você se banhar Toda de uma só vez Na casa as paredes Vão ser de cristal A tua piscina De água mineral De fazer um carro De fazer um carro Oh, mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, mundo de prazer Oh, mundo de prazer Vou fazer um mar em perfume francês Pra você se banhar toda de uma só vez Na casa as paredes vão ser de cristal A tua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho Precarrega nele o meu maior tesouro E se não for o bastante o que eu posso fazer Eu só tenho isso pra te ouvir O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Vai mamãe, vai Pessoal aqui do lado esquerdo Aqui ó Pessoal aqui do lado direito também Pra não ficar com ciúme Cadê o pessoal do lado direito aí? E a festa continua com o Silvão no Sérgio Zazim Obrigado São Luiz pelo carinho de todos vocês Morrendo pela vida fora Viver aonde mora esta felicidade Eu tentei buscar em você Só encontrei desprezo e mais nada Sei, menina Sei, meu anjo bom Ilumina o meu caminho Sei, menina Sei, meu anjo bom Ilumina o meu caminho Todo mundo dançando agarradinho comigo aqui ó A saudade de viajar comigo É minha companheira por estas estradas Que fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei, menina Ei, meu anjo bom Ilumina o meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Ilumina o meu caminho Essa aqui é boa pra dançar, senhor Preciso encontrar alguém Que de verdade lhe a minha vida Eu espero que seja sincera E faça feliz para toda a vida Ei, menina Ei, meu anjo bom Me ilumina o meu caminho Oh, 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 oh Vem, menina Ei, meu anjo bom Ilumina o meu caminho Oh, oh, oh Vem, menina Vem, meu anjo bom Não ilumina o meu caminho Ilumina o meu caminho Você vai saber Ai, quem tá cansado aí? Quem tá cansado aí? Agora é o seguinte, ó Eu quero ver o pessoal saindo do chão com o Silvano Salles, ok? Cadê o grito de São Luís aí? Cadê o grito de São Luís aí? Sai do chão, São Luís! Silvano Salles! Sai do chão! Curio das Mulheres! Conheci uma menina que se chama Lareca Tão sapeca e assanhada Com seu vestido de chico Cor e fita na cabeça Pede escalça pelo chão Pede notícia de Lareca Eu fiquei na solidão Lareca de noite Lareca de dia Lareca de tarde Lareca vicia Lareca de noite Lareca de dia Lareca de tarde Lareca de dia Larecavém Um abraço a meu amigo Faldi Cabereleiro lá em Salvador Conheci uma menina que se chama Larinco Tão sapeca e assenhada com seu vestido de chico Cor e fita na cabeça, bem descalça pelo chão Cheio de sangue Larinca, eu fiquei na solidão Larinca de noite, Larinca de dia Larinca de tarde, Larinca de dia Larinca de noite, Larinca de dia Larinca de tarde, Larinca Maria Larinca, Larinca Larinca, Larinca Larinca, Larinca Larinca, Larinca Larinca Tá bom, o caro vinho, pessoal, saindo do chão Sai do chão, sai do chão, vai Sai do chão, São Luísa Ei, coisa boa Pessoal, aqui do lado direito, sai do chão, vai Bota a mãozinha em cima Pessoal do fundo também, o pessoal aqui do Cantinho do Amor Bota a mãozinha em cima aí, bota a mãozinha em cima Larinca, bota a mãozinha em cima Bate na palma da mão aí, vai Cadê o grito de São Luís aí? Cadê o grito de São Luís aí? Vou cantar aqui agora uma música, uma música bastante famântica Dedicar todo o meu fã clube maranhense também Esse fã clube maravilhoso desse Brasil lindo Pra todos vocês que estão conosco Quero colo Obrigado por tudo, gente, aí, pra vocês Quem é que garante que não vou chorar? Se eu ficar sozinho, não vou segurar Lágrimas que rolam, não voltam pra trás O amor que vai é uma mágoa amar Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que ele tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Vocês! Quero colo Quem é que garante que não vou chorar? Se eu ficar sozinho, não vou segurar Lágrimas que rolam, não voltam pra trás O amor que vai é uma mágoa amar Só pras mulheres aí, ó! Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que ele tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Quero colo Quero colo Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Só pra vocês mulheres que estão apaixonadas Quero colo 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 Silvano Salles, um cantor apaixonado Quando o amor passa, na hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transa, pensamento no pro lugar O beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como engana No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pera que tudo... A felicidade ficou entre nós E aí Obrigado.